o treininho agora você não perde aí ó aqui ó aí você tá bom vou mostrar um pouquinho com vocês hoje certo eu vou falar na sequência Oh e aí 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 uma paralelação que dá mais forte a sua passagem, mesmo assim fazer um, dois, ou seja, já vamos para o lado, uma vez cruzando, tá saindo do outro, tá saindo do outro, é, beleza, a gente consegue fazer aqui, sei lá, a gente consegue fazer aqui, ó, pode travar, um, você vai pegar um, dois, só tem que travar esse ajeitar e fugir, mas a gente consegue agora, o meu jovem, vai surgir sua mão, entendeu, é o que ele conhecia, o que ele tem lá vem, atando dele, ele tá fugindo do quadril, ele tá fugindo do quadril, o que ele tem aí, só tem que fazer ele, só tem que fazer, isso, isso, pra descer aqui, vem aqui, mais parte do meu peito, vou pegar aqui e faço a minha gravinha, Ainda bem que eu tenho um quadro de um X ali, olha, eu só tenho uma pegada. Aí primeiro eu só vou dar de baixo, para ver a graça aqui, você não vai entrar, olha. Valeu. Obrigada. Para o celular. Obrigada. 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 Tem que eu ter um chameleiro, olha. Olha lá, vai. É, meu Deus. E aqui embaixo eu volto, eu vou lá, já. O máximo dele. Olha lá. Caramba, por favor critico! Trabalho sacada daqui... Diz leate. Mais alguma coisa me diz que o mesmo, tipo? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, isso aí! Tela preta! E aí foi embatar, não tava. Entira aí! Caiu o cheiro! Tela preta! É, porque ele puxou de uma vez, pô! Foi mal, foi mal, não! Foi mal, não! Foi mal, não! Foi mal, tá ligado? Falafrão, bora! Falafrão, bora! Tem segundos, vai! Dá um gás! Basta e rasta! Vai! Vai! Passa o pé, vai! Ó o braço aí, ó! Boa! Aí! Vai! Cumprimenta! Valendo! Tchau! 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 Não pode passar não, levanta, levanta Vai, vai, cumprimenta a remover Passa, não aprendeu hoje, ae Bata do quadril, põe as costas Fica por cima, fica por cima, diabo Vai pra cima aí. Tira a perna aí pra montar, diabo. Montar ou passar. Vai com ele de raspado aí. A profunda dele é boa. Tenta ganhar esse crime, ó. Vai, rola sério, macho. R��. Aqui na perna. Fala, rapaz! Fala, rapaz! Fala, rapaz! Vai, reforçar o quadril. Pensa aí, Thiago. Ah, já é. Já entrou. Vamos, 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 vamos. Parou! Vamos aí. Vai. Lembra aí, a gente treinou, Thiago. Vai. Deixa eu puxar na memória. Falta mais grima, porra. Falta mais grima. Falta mais grima, não vai sair. Vai, sobe de cinco lega pra ele naquele dia. Derruba, derruba. Vantágio. Se não, dois pontos, bateado. Fica por baixo, tá? Dois pontos, bateado. Calma, Thiago. Pega as costas. Pega as costas. Puxa na mão, puxa na mão. Lá em cima. É coisa não, deixa só o paralelo. Fecha o joelho. Puxa, vai, vai, dá o gás. Olha o triângulo, faz o triângulo. Puxa, vai ajustando. Puxa na canela com essa mão esquerda aí, Thiago. Isso. Vai querer fazer postura pra sair. Puxa na sua canela, Thiago. Repõe a guarda. Vai querer passar, ó. Gira, 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 raspa, raspa. Repõe, repõe, repõe. Deixei de passar não, vai. Fugiu o quadril, vai. Sobe, sobe, Thiago. Quanta apoio, Thiago. Quanta apoio, quanta apoio. Quanta apoio pra dentro. Gira pra tua direita, pra tua direita. Cuidado com o braço. Escolha o braço. Gira pra dentro, sai das costas. Gira das costas não. Vai. Defende o pescoço e vai girando pra frente. Dez segundos. Pega essa mão dele de trás aí. Pega essa mão dele de trás, Thiago. Aí não, não pode não. Por cima, aí por cima. Vai galera, rola aí pro pessoal. Acompanha aí, rola. Pegava. Olha aí. Otá, mulher dela lá, vai aí. Duas câmeras, pô. Alvinha, rola. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Lá, Thiago. Senta, volta. Vira cima dele, Thiago. Lá, pro braço. Lá, pro braço. Lá, pro braço. Lá, pro braço. Ele tá pegando as milotes. Ele virado com o atapão aí pra cima dele, Thiago. Vira pra dentro, em direção ele tá puxando Isso, solta a mão não, solta a mão ele pega Isso aí Pode passar, Thiago, trava as pernas dele Pode dar a perna não, Thiago Tem que subir aí, fica difícil Olha o triângulo, cuidado Deixa o braço esticado não Abaixa as pernas, Thiago, abaixa as pernas Basta o joelho, basta o joelho Faz papo, bora, vai tirado aí Vai pra parede aí, atrás Vamos no braço, esconda o braço, Thiago Gata a minha, guarda aí, olha Tem que se movimentar Sobe, 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 sobe Esconda o braço, esconda o braço Aí complicou Vai, dá o vaso, bora Pega na calça, na calça, Thiago Esquece, esquece o tronco Dois pontos, Thiago, não vou fazer não Esconda o braço, Thiago, esconda o braço Fecha o cotovelo Cata a minha aí, vai Um minuto, vai Esconda o braço, esconda o braço, Thiago Praço escondido Joga a perna dele de lado pra passar 30 segundos, vai Tem que ir pra cima, Thiago Se afasta não Aí derruba, derruba, derruba Cuidado Vai, vai, vai Boa Vai Nossa senhora, a textinha é direita com isso aqui Você dá o gás Em pé, vai, em pé, em pé Vai, vai, em pé É direita não, só para raspar, vai P aí é dois Dois pontos Tem que devolver, ó, tá Vai Para raspar essa X aí, viu Boa, boa Dormindo Aí Isso aí, jorra dois Tem que atacar, bora Para raspar, finalizar a P Vai Essa parede aí, ó Vai, vai, bora, bora Dá o gás, vai Tem que abraçar o dela aí, vai, bora Aí Olha o triângulo aí, Pedro Trabalha de guarda aberta Vai, dá o gás Atenção um pouquinho e volta Bota a laçada, bota a laçada, Pedro Vai Boa Sai Specaí Sa baas pa, vai, pre Atau a poto a xiz, vai Dizete-te a asa, viu Vai, dá o gás, dá o gás Calma Vai na guarda, vai Vai na guarda, vai Vai na parede aí, ó Tente aí, tente aí comer aí, ó Vai, vai, comer aí Parou Parou, parou Pé, vai, pé Vai Vai Tá lá cansado, vai Bota a perna dele aí Você não vai passar não, ó Desequilibra aí, Pé Desequilibra aí Já tá ligado nesse estrangulamento aí Foge o quadril, foge o quadril Deixa não Bota a laçada, emborca Amassa a perna e passa, tá? Vai, tem que amassar a perna, tá? Deixar só que ele repõe Só pra raspar, Bé Essa dela vai profunda, vai Boa, velha em bola, vai Fala calada, vai Fala calada, vai Vai passar, vai Passa Dez segundos, vai Dá o gás Dez segundos, vai Só pra raspar, Pé E aí, morreu? E aí, morreu? E aí, morreu? E aí, morreu? E aí, morreu?